E o Rodrigo teve a experiência de pilotar um avião no nosso quadro Como é Ser? E a gente vai entender como é que foi isso. O primeiro aviador da história foi o mineiro Santos Dumont. Ele fez seu primeiro voo em 1906 e de lá pra cá muita coisa mudou. Pra ser piloto de avião profissional é preciso passar por testes teóricos, práticos e exames médicos. Sempre acompanhado de perto pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Vale lembrar que a profissão é regulamentada desde 1984. É preciso muita coragem e habilidade pra se tornar um piloto de avião. Vem comigo no Como é Ser? De hoje! E pra isso eu vim até uma escola de aviação aqui em São José do Rio Preto. Vou conversar com o Fagner que é piloto e professor. Tudo bem? Tudo bom. Vamos lá, começando a tirar as dúvidas do pessoal de casa. Pra ser piloto de avião, o que que precisa fazer? Primeiro passo, o aluno tem que fazer o curso teórico, né? De piloto privado. É um curso que tem em média duração aí de quatro meses. Essa é a primeira etapa, né? Primeira fase pra ele poder estar ingressando na aviação. E depois disso? Depois disso ele vai fazer uma prova da ANAC, né? Uma prova oficial. A partir dessa prova ele faz um exame médio, que é um check-up normal que a ANAC exige. A partir daí que ele vai pras horas de voo prática. Ele tem que fazer em média aí de 43 a 40 horas de voo prática, numa escola homologada. Aí pra poder exercer a profissão depois, né? É, aí ele vai ter a carteira de piloto privado. É a primeira fase da aviação. São várias etapas, né? O que que seria o piloto privado? O piloto privado, ele pode pilotar qualquer tipo de avião, desde que seja de... Pra uso próprio, ele não pode trabalhar na área, né? Como remuneração. Então ele tem o seu próprio avião e quer tirar a tua carteira. Então ele faz o primeiro piloto privado. Quando ele quer seguir carreira, ir pra uma área comercial, piloto de linha aérea, ou até mesmo numa executiva, ele tem que fazer a segunda etapa. Que é o piloto comercial de avião, que chama PCA. Piloto comercial de avião. Mais quatro meses de curso teórico. E outra prova da ANAC, né? Exame médio, passa por uma segunda etapa de um exame médico. Aí ele vai fazer as horas de voo, mais 110 horas de voo. Você lembra a primeira vez que você pilotou o avião sozinho, assim, pela primeira vez? Como é que foi a sensação? Você teve medo? Como é que foi? Lembra? Olha, ele chama voo solo, né? Com média 20 horas de voo, o instrutor chega pro aluno, vê que ele tá preparado, fala, olha, você vai fazer teu voo solo. Seu primeiro voo sozinho. A hora da decolagem, nem tanto, mas quando o avião subiu, lá em cima, assim, fazendo circuito de tráfego, nossa, aqui eu não sabia se eu gritava, se chorava. Na hora do pouso, assim, eu parei tremendo, não conseguia quase nem desligar o avião, desse chorando do avião, abracei meu instrutor, né, agradecendo. É um momento único na vida de um piloto. Bom, claro que eu não vou pilotar um avião, né, mas você tem um simulador aqui, que você vai me colocar lá pra gente testar um pouquinho. É, esse simulador nosso é um dos poucos que tem no Brasil, a gente trouxe ele dos Estados Unidos. Ele simula mais de 25 modelos de avião, todas as panes que pode ter durante um voo, simular essas panes, falta de combustível, chuva, vento, várias situações adversas, né. Esse simulador nosso é um dos mais completos aí do mercado. Você deixa eu dar uma pilotada lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer, vamos sim. Bom, já viemos aqui pra cabine de simulação. A primeira coisa que eu pude notar é que tem pedal, igual de carro. Eu não fazia ideia que tinha pedal de carro, pra que servem esses pedais? É, os pedais, durante o táxi ou durante as manobras no solo, a gente utiliza ele tanto como freio, tá, você direcionar o lado que a aeronave quer seguir, né, esquerda ou direita, e como ele auxilia também durante um voo nas manobras. Entendi. Então tem dupla função. Ele funciona tanto como freio, como além de direção. E agora você vai simular um voo comigo. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo a gente vai ligar a chave geral, ligar as luzes de ponta de asa, que é os estrobos, sinalizando que essa aeronave vai dar partida, vai começar a funcionar, né. Aham. Movimenta as manete de combustível, passo de hélice, manete de potência, essa aqui é uma aeronave com dois motores, tá. Então tem vários instrumentos, tudo são dois instrumentos, um pra cada motor, que são separados. Ah, que são essas... É, e todos os comandos que tem pro lado do comandante, tem do lado copiloto. Então bora lá comandante. Vamos lá. Aeronave já acionada, manetes pra frente, o pé sempre acionado nos pedais, né. Aham. A potência dele, nesse momento o parking brake dele tá acionado, que é o freio de mão, a gente solta ele aqui. A partir de agora, ó, não mexe no comando, ó, lá no solo, só pela manete. O granado tá ganhando velocidade, tá aproximando agora de 80 nós. 85, pode rodar, pode decolar. Pode puxando aí, ó. Ah, que legal. A aeronave fica no solo. Isso aí tá no comando. Fagner, muito obrigado por ter mostrado. esse simulador pra gente. Eu não sabia que tinha tantos comandos, tantos botões. Bastante. Bastante. Dá pra gente ter um... Imaginar um pouquinho do que a gente vê aí em filme, novela, essas coisas, mas realmente é muita coisa. Bom, fizemos a decolagem, um pouso tranquilo. Tudo certo? Tudo certo. Parabéns. Com o piloto aí, tá? Nota 10. Muito legal, né, gente? Ainda bem que era um simulador, né? Porque ele derrubou o avião cinco vezes, o Rodrigo, gente. Cinco vezes, né? Já viu, né? Como é que é? Caiu? Ah, caímo. Ah, morreu? Não, não morreu. Vamos de novo. Aí é fácil, né? Muito legal. Toda semana tem o nosso quadro Como É Ser.